E vamos indo direto agora até o bairro do Feitosa, onde o corpo de bombeiros foi chamado para uma ocorrência de vazamento de um botijão de gás. Ivan Lemos está no local e traz os detalhes. Ivan? Isso, Bia, foi aqui no Feitosa, nessa kitnet que a gente observa agora nas imagens ao vivo do José Pereira. A gente vê que lá dentro ficou praticamente tudo destruído, não sobrou praticamente nada. Dá para sentir ainda o cheiro muito forte de fumaça aqui. Não tinha ninguém aqui dentro quando esse incêndio aconteceu. Parece que o inquilino, a pessoa que mora aí, morava aí, estava trabalhando e não estava dentro da kitnet nesse momento. E aí o fogo começou e tomou conta de tudo. Foi muito rápido. Foi bem no finalzinho da tarde, pouco antes das 5 da tarde. E aí os moradores ficaram muito assustados porque ouviram o barulho do incêndio, né? E havia a suspeita de que o botijão de gás tinha explodido. Os bombeiros chegaram, foram logo ver isso, mas o botijão está aqui, ó. Não explodiu, o botijão está aqui. Há uma suspeita de que o vazamento de gás tenha provocado todo esse incêndio. A gente observa que é uma kitnet bem estreitinha. Ela tem dois andares aqui embaixo, provavelmente era onde funcionava a cozinha. Lá em cima um quarto. Aqui dentro é bem estreitinho, tem uma parede aqui ao lado que tem menos de um metro. É bem pequenininha mesmo. E aí tem uma janela aqui, que a janela mostra que está completamente consumida pela fuligem, pela fumaça. Tudo escuro. Aqui dá para perceber a largura dessa kitnet. Deve ter mais ou menos aqui uns 50 centímetros. Ela vai ficando um pouco mais larga. Os bombeiros foram chamados às 4h46 da tarde para esse possível vazamento de gás. Quando chegaram, as chamas já tinham consumido praticamente tudo. Eles controlaram o que restava desse incêndio. Pelo que dá para perceber, que lá dentro foi praticamente tudo destruído. Os moradores ficaram muito assustados. Teve uma moradora, inclusive, que me disse que foi correndo desligar a energia elétrica da casa com medo que o fogo se espalhasse para outras casas. Mas ainda bem, ninguém ficou ferido, ninguém se machucou. A pessoa que mora aqui estava trabalhando, não estava no momento. Ficou, então, prejuízo material nessa kitnet. Volto com você, Bia.